Fala galera, aqui Ken, falam vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite, e gurizada o vídeo de hoje é um pouco diferente, eu vou tá ranqueando aqui do lixo ao Elite, tudo que foi lançado durante esse capítulo 3, afinal o capítulo tá terminando, então eu acho que vai ser legal fazer esse vídeo relembrando tudo que teve de bom e de ruim lançado durante essas 4 temporadas, lembrando né, claro que isso aqui vai ser baseado na minha opinião, você não precisa concordar, tá ligado, fica à vontade pra comentar a sua opinião no final do vídeo, e eu coloquei tudo que teve de novo né, de mecânica nova, habilidade, locais no mapa, itens, novas, eu não coloquei locais né, que já tinham antigamente, por exemplo, torres tortas, itens também é a mesma coisa, e locais né, que foram sendo modificados ao longo de todas essas temporadas aí, tipo pelo cromo, pela árvore da realidade, eu também não coloquei aqui, tá ligado, coloquei somente a versão original deles, beleza? Mas enfim, começando então né, pelos locais do mapa, já tem aqui mano, um pra mim que vai direto pro Elite, né, simples assim, o Santuário pra mim foi um dos locais que eu mais pousei durante esse capítulo, gostei muito né, a temática do set, é um local que me agradou bastante, pra mim, vai pro Elite, que tipo, não vai ter muitos locais no Elite, acho que já começou né, com um dos melhores na minha opinião, o Sobrado Sinistro, acho que é esse o nome, tipo assim, pra ser um ponto nomeado, ele é um pouco fraco, tá ligado, não é um local que tem muita coisa pra explorar, mas como foi lançado no Halloween, tem essa temática, ficou legal né, por conta aí da época, vai mudar pro gasto, acho que não dá pra dizer também que foi ruim né, agora, Estação Sináptica, vai pro ruim pra mim, vai pro ruim, é um local da hora até né, tem o tema do set, ali e tudo mais, só que fica muito no canto ali, pra ser sincero, acho que foi o local que eu menos pousei durante todo esse capítulo, tipo, local nomeado, então né, vai no ruim, não tem nem o que dizer. Acampamento do Abraço, né, o local não tá mais no mapa, eu sinto até um pouco de falta, eu vou falar a real pra vocês, mas eu acho que vai pro dar pro gasto, né, é um local que tipo, tem a sua ambientação bonita né, tem o visualmente falando, acho um local bonito, mas eu também né, não pousava direto ali, vai não dar pro gasto. Agora, Cruzamento Cremoso, vai se unir ao Santuário e vai pro Elite, não tem jeito, pra mim esses dois locais, acho que vão ser os únicos aqui do Elite, porque foram os que mais me marcaram nesse capítulo, não sei pra vocês, mas Cruzamento Cremoso, tipo, tá no centro do mapa, todo mundo passa ali, toda partida, é uma cidade né, beleza, não é uma grande coisa nova, mas é uma cidade bonitinha na minha opinião né, tem a sorveteria que deixa o negócio bem icônico, enfim, é um local que eu gostei, vai pro Elite. Agora, Toada Sonolenta, é um local que eu acho que poderia ter muito mais potencial, certo, tipo, é um local muito bom de loot, é bonito as casas ali, mas vai pro dar pro gasto, né, é a localização muito ruim, não tem o que dizer, então acaba ficando um pouco sem graça. Caverna do Comando, esse é um local que eu vou falar pra vocês, que eu não gostei muito, assim, tipo, a parte de cima da caverna eu achava legal, mas a parte de baixo né, que é a caverna em si né, por isso que o nome é caverna, que é a parte principal, eu não gostava porque quando vi a tempestade sempre me dava mal, eu nunca me dava bem caindo ali, por isso eu evitava né, pra mim vai no ruim. Agora, Lenharia, a Jalenha, eu não sei, tá beirando entre dar pro gasto e ruim, eu acho que vai pro ruim, não sei, tipo, eu até pousei no início do capítulo ali, depois parei total, né, não sei, acho que perdeu bastante a graça rápido esse local né, só tinha madeira, então vai ali. Caverna da Rave, pra mim, ou vai no bom, ou vai no dar pro gasto, é muito melhor que o Caverna do Comando, na minha opinião, tipo, a questão né, tinha ali toda aquela parada de usar a bola do hamster e tudo, é diferente, mas não chega a ser bom também pra mim por conta da caverna, que eu não gosto de caverna, vai no dar pro gasto. Bobinas Rochosas, é um local que é muito parecido com Bobinas Traiçoeiras né, que foi lançado há um bom tempo atrás, mas pra mim vai no dar pro gasto né, tipo, não teve muita coisa nova, eu passo direto ali, assim, não é nem bom nem ruim né. Agora, Circuito Chonker, vou falar pra vocês que eu tenho um carinho especial por esse local, não chega a ser elite né, mas é um local bom pra mim, eu sei que quase ninguém pousa ali, mas eu gosto, tá ligado? Agora, a árvore da realidade né, a cachoeira da realidade, enfim, que é basicamente a mesma coisa, a árvore só sumiu depois né, eu acho que também vai pro bom né, todo bioma ali diferente, é um local né, único no mapa, acho que dá pra ir no bom. Condomínio Canyon também vai pro bom, local que eu gosto, tem bastante loot, né, um visual bonito também. Essa lagoa que chegou depois do Clarindiário, pra mim, não chega a ser ruim, mas também não chega a ser bom, então é aquela coisa, dá pro gasto, tá ligado? Eu não gosto quando fica no meio ali do vulcão, tá ligado? Como foi também Clarindiário, mas a lagoa tem também a sua parte boa né, que é o visual, acho bonito, então eu sim, eu avali bastante a parte visual dos locais, sabe, pra mim importa bastante. Tem o barco ali né, tem todas as construções, é um ambiente bonito, pra mim vai não dar pro gasto. Agora já vou aproveitar e puxar aqui o Clarindiário no ruim, tipo, quando esse local chegou, todo mundo tava pousando ali, era diferente, eu também até que tava curtindo, quer dizer, talvez não curtindo tanto, mas era mais por conta da empolgação né, do item do Homem-Aranha, só que depois enjoou muito rápido, e também né, por ser ali dentro do vulcão, vou dizer assim, não sei né, não me agradou muito né, ficou ficando bem enjoativo, bem enjoativo, pra mim vai de ruim. Agora, os Joneses, é um local que eu gosto muito, eu sei, é simples, não tem nada demais, mas vai no bom. E pra finalizar aqui então, o local da Mensageira, e manos, vou ser sincero, eu acho que é o local que eu menos gostei aqui do capítulo, vai pro lixo na minha opinião. Tipo, eu enjoei muito rápido, eu pousei ali no início do capítulo, na temporada no caso, e não deu dois dias, eu já não tava mais aguentando olhar pra esse local ali, porque é só cromo, tá ligado, eu enjoei muito rápido disso. A Mensageira também, que é a Chefe, é muito chata né, convenhamos, uma Chefe que enche o saco pra caramba, pra mim vai no lixo, sinceramente falando. Agora temos aqui, né, as habilidades, coisas novas, um pouco diferentes, modo sem construção, não tem nem o que discutir, vai pro Elite, vai no topo ainda, porque revolucionou o jogo né, mano, é uma coisa que muita gente pedia há muito tempo, muita gente voltou a jogar por conta disso, certo? Acho que a maioria ainda tá jogando esse modo do que o modo normal né, Battle Royale, não tem nem o que falar, né, inovou bastante o jogo. A mesma coisa pras habilidades, vamos já, né, poupar tempo e puxar tudo aqui pro Elite, porque pensem comigo, a corrida, todo mundo usa a corrida, é super útil. O deslize, a mesma coisa, fazer o combo ali de deslize com corrida é muito top. A escalada pode não ser tão útil assim no modo com construção, mas no modo sem construção é muito necessário e é muito bom, certo? Não tenho o que dizer. Montarê nos animais, a mesma coisa. Eu poderia deixar um pouco embaixo isso aqui, mas não né, vai no Elite também, porque montar em javali, montar em lobo ajudou bastante na movimentação, certo? Pra mim tá ali no topo. Agora então né, chegando na parte dos itens, itens lançados, eu acho que eu não esqueci de nada tá? Se você notar que eu esqueci de algum local no mapa, algum item, fica à vontade pra comentar aí, eu espero que eu não tenha esquecido de nada mesmo. Enfim, começando então pelo cromatizante, que assim, eu achava que ficar cromado ia ser um pouco mais útil, mas não sei, pra mim não é tão útil ficar cromado, eu nem uso muito cromatizante, vai no ruim, vai no ruim, não é tão útil pra mim. Agora, essa espingarda vai pro Elite, vai pro Elite, pra mim é a espingarda melhor que a atual do jogo, que eu mais uso, então não tenho o que discutir. Agora, essa espingarda aqui, eu sei que muita gente prefere ela, mas eu não me dou bem, porque ela só tem um tiro, e eu sou, eu sempre erro o primeiro tiro, sempre. E essa espingarda me complica. Claro, não chega a ser ruim, porque ela já me salvou muitas vezes, né, dá muito dano, então vai no dar pro gasto. Agora, a espingarda cromada, a espingarda cromada vai no dar pro gasto também, acho que não chega a ser ruim, certo? É, vai no dar pro gasto, vai. Agora, item do Homem-Aranha, pra mim vai no bom, muita gente enjoou do item, não gostou, muita gente adorou. Assim, foi uma novidade muito da hora no início do capítulo, certo? Depois, né, a Epic acabou estendendo o item, né, colocando louva de arpéu e tudo mais, só que não deixa de ser uma mecânica muito da hora, divertida, né, pra mim, vai ali no top da lista, né, quer dizer, não no Elite, mas no bom. O escudo, né, o barril de escudo, eu fiquei um pouco mais empolgado quando o item tinha sido lançado, eu achei que seria um pouco mais útil, só que no modo solo não é tão útil. Eu, como só jogo modo solo quase, eu prefiro muito mais o escudinho, o escudo normal, pra mim, vai ali no dar pro gasto. O Klimbo, manos, o Klimbo, né, coitado do Klimbo, vai no bom. Não chega a ser Elite, logicamente, ele não ficou também muito tempo no jogo, mas é um animal muito da hora que a Games lançou, certo? A gente podia, né, voar ali na cabeça dele, tinha aquela parada que fazia voar, é um animal ali que também ficava nervoso, né, dropava item pra nós e tudo mais. Muito diferente, é um animal bem da hora, né, vai no bom. Agora, Klimbova, o que dizer da Klimbova? Se o Klimbo tá no bom, ela tem que ficar um pouco abaixo do Klimbo, né, porque ela alimenta o Klimbo. Mas não deixa de ser uma frutinha super útil também, acho que muito melhor que as outras frutas que tem no jogo, porque a gente podia coletar ela, não precisava ficar abrindo as caixinhas e tudo mais, dava escudo também. É um item, né, acho que merece ficar no bom, vai, merece. A Klimbova era um item bom ali de cura. Agora, essa bazuca vai no ruim, vai no ruim. Eu nem lembrava dela, só fui lembrar quando eu fui fazer aqui essa lista. É uma bazuca que era, tipo, digamos que especial, né, pra destruir veículo. Eu até eliminei alguns oponentes com ela, não dá pra negar, mas, né, vai no ruim. Agora, o Limpa Trilhos vai pro lixo, certo? Ah, beleza, né, é um pouco divertido ali, mas a maior parte da galera que usa esse item é pra fazer missão, ou se usa é porque já encontrou um carro ali no mapa com o item. Né, vamos ser sinceros aqui. Maçarico, mano, os Poupa Tempo também vai pro lixo. Rifle Martelo, Rifle Martelo. Vai pro bom ou vai pro Elite? Eu acho que merece ir pro Elite. É o item que eu mais uso, né, o Rifle que eu mais uso, no caso, que eu mais gosto, então não tem porquê não deixar junto com a Espingarda também, que eu mais gosto. Esse item aqui de cura, eu acho sensacional, me salvou muitas vezes. Eu não sei se eu coloco no Elite ou no Bom, mas acho que no Bom tá de bom tamanho. Bom tá de bom tamanho. E já vou puxar junto aqui o Revitali Suco, certo? Que pra mim foram os dois itens muito daora, os que a Games lançou, né, com relação à cura, praticamente deixando inútil a bandagem, né, mas enfim. A Sniper vai no Bom também, ela tem mais de um tiro no Pente, causa insta-kill no Headshot, super útil. O Octane também vai no... Ih, acho que vai lotar aqui o Bom, né? O Octane, tipo, recém foi lançado, beleza, não dá pra dizer que é Elite ainda, porque chegou agora há pouco, pode ser que a galera pare de usar depois, mas é um veículo, tipo, é um carro normal, muito mais divertido, né? Tem boost, certo? A gente dá pra dar double jump, dá pra fazer umas paradas mais maneiras, né? Um veículo divertido. Aqui tem já o ônibus de batalha, que também acho que merece estar no Bom, né? Tem o seu valor, dá pra você colocar ali as armas em cima, né? Dá pra ter mais de uma pessoa e tudo mais, dá pra colocar o esquadrão, tem o limpa-trilho, destrói muita coisa, é um veículo da hora. E já vou aproveitar, né, pra puxar também outro veículo, que é o Tank. O Tank, mano, o Tank. Vai pro lixo. Beleza, era um item bom, era um item não, um veículo bom, a gente matava todo mundo, e justamente por isso, né? Matava todo mundo, era apelão, era sem graça, vai pro lixo. Aqui tem esse portátil, né, que faz a base. Lixo, né, mano? Lixo. Rifle cromado. Rifle cromado, eu não me dou muito bem com um rifle de rajada, vou ser sincero. Mas vai no dar pro gasto, né? Não chega a ser ruim. Agora, esse rifle aqui, pra mim, é muito ruim. Vai no ruim. É, não chega a ser lixo porque é rifle, mas vai no ruim. O rifle e esse outro aqui, que parece uma sniper, vai no dar pro gasto. Tipo, ele foi modificado, ficou bem melhor, mas acho que não chega a ser... Tá, tá, não, acho que dá pra colocar no bom. Pra mim, é um pouco melhor que o rifle cromado. Aqui tem a semente da realidade. Mecânica diferente, que vou ser sincero, eu sou muito preguiçoso de ficar usando a semente, então, pra mim, não foi tão útil assim, certo? Por isso, vou colocar no dar pro gasto. E agora, pra finalizar, a tenda, a barraca, que eu também, é a mesma coisa. Eu sou muito preguiçoso, não guardava item na barraca, então, pra mim, acabou sendo um item ruim, porque não tinha, basicamente, nenhuma utilidade. Mas, então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comenta aí o que você concorda, o que você não concorda. Fica à vontade, pra comentar a sua opinião. Estamos finalizando o capítulo, por isso, queria trazer esse vídeo um pouco diferente pra vocês, beleza? Então, é isso, Manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!